Eu não poderia deixar de passar aqui na Keune, que é uma empresa maravilhosa, que estou trabalhando com ela há um ano lá na minha cidade de Pernambuco e estou muito satisfeita. Eu trabalho muito na base da coloração com a Keune, é uma coloração que além de ela se preocupar com a saúde do cliente, ela dá um bom rendimento. É uma coloração fantástica, ela é alérgica, não mancha, que é muito importante isso. E eu estou muito satisfeita. E outra coisa, o mais importante é a cor do cabelo perfeita, que colore totalmente os cabelos brancos e é um resultado incrível. E outra coisa, o cliente hoje no Brasil que não conhece a linha Keune, ele está perdendo muito, viu? Porque é uma empresa, uma linha fantástica. Os homens estão muito vaidosos, eles se preocupam muito com a aparência e eles estão sempre se atualizando com a Keune. E o melhor de tudo é o rendimento, muito econômica. Com uma pequena porção, eu tenho um resultado ótimo, o cliente fica super satisfeito. Acho que é uma linha incrível, muito bom, altamente competente em tudo o que faz. E eu só tenho que agradecer a Keune. Vale a pena aderir? Com certeza, não pode nem parar de pensar. É bom ser fiel? Demais, com certeza. Eu estou muito satisfeita com a Keune e que sempre, sempre, continue sempre essa linha incrível que está sendo. Estou amando, estou tendo uma clientela, minha clientela aumentou enorme, graças a Deus. E obrigado por tudo.